Hoje à noite o PSDB faz a convenção na Assembleia Legislativa. No sábado é a vez do PDT e do PCdoB reunirem os líderes no Parlamento. No domingo tem a convenção do PMDB e segunda-feira acontecem os encontros do PSD, do PR e do PSB. Todos também na Assembleia. Ainda na segunda tem reunião do PT no Clube 1º de Junho em São José. Progressistas se reúnem no Centro-Sul na capital e DEM e PPS fazem suas convenções nas sedes dos partidos.